Alô? Oi minha filha! Hum, mãe! E aí, tudo certo? Tudo certo, e você, bebê? Ah, também tô bem, é... Ah, eu ia te ligar, tava com saudade. Ah, eu também, você tá em casa? Aham, tô em casa, você podia dar uma passadinha aqui, né? Calma, 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 tô parando esse vídeo aqui pra fazer um desafio. Quero ver quem consegue deixar o like e se inscrever no canal usando o dedo mindinho. Exatamente, então comenta aí embaixo se você conseguiu usando o dedinho mindinho também, que eu vou dar um coraçãozinho nos comentários. Então, vamos lá, chega de oração e vamos continuar o vídeo! Ah, que bom que você falou, que eu já tô chegando. Ai, tá bom então, ai meu Deus, vou te esperar, tchau, tchau. Tchau! Ai, ai, galera, o carro tá vindo, deixa o like e se inscreve no canal antes de eu chegar. Olha só, a minha mãe tá vindo me visitar aqui no Minecraft, então vai, deixa o like e se inscreve que ela tá chegando, tá chegando, tá chegando. Chegou, acabou o tempo, você conseguiu? Cumpre o desafio, comenta aí que eu quero saber que eu vou dar um coraçãozinho. Mãe! Ai, que casa linda! Que bom gosto! É, tudo certo! Pera, pera, o que você fez ali? O quê? Ali é a porta da casa? Não, eu pulei! Ah! É que normalmente... E você acha que tá certo? Não, certo não tá, é porque normalmente quando as pessoas chegam aqui, eu ainda tenho que dar a volta na casa, descer e tudo mais. Até eu conseguir atender a pessoa e não dá muito bom não, demora muito. Ah, tá bom, tá bom então. Hoje eu vou perdoar, tá? É, tá. Mas não faz isso de novo. E como é que tá meu bebezinho? Como é que tá a menina mais linda desse mundo? Tô bem, tô bem, mãe. Oi, sua puxetinha rodada, que fofa! Brinca. É, eu tô bem, e você? Ah, eu tô bem, minha filha. Ah, então tá. É que eu tava passando ali no shopping, sabe? Comprar as roupas, e aí eu pensei... Você tá bem estilosa hoje, inclusive, gostei do look. Ai, obrigada. E você, que dia que você vai no shopping dar um rolê com a mamis? Hum, é só combinar, né, mãe? Então vamos agora, vem. Ah, então tá, vamos. É que eu ia te chamar pra comer hambúrguer. Ah, eu tô louca pra comer hambúrguer. É porque eu queria que você me apresentasse a sua casa, né, minha filha? Eu nunca vim aqui, hein? É, verdade. Pois é, então... Ah, até a sua avó me falou que aqui é tão bonito. É, pois é, a vovó veio aqui já também. Mas olha só, a minha casa é meio gigante. Por isso que eu até pulei da sacada pra te atender. Essa aqui... Por que que tem uma mochila jogada aqui? Essa mochila aqui, acho que é do Noyla, meu amigo. E ele não sabe colocar as coisas no lugar, não? É, não. Eu acho que não. Ele é meio bagunçado. E moleque mais bagunçado? Mas é, mãe, você tem que ver o quarto dele. É mais bagunçado ainda. Enfim. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ele tem quarto aqui? Aham, tem. Tem um quarto. Ai, ai, ai. Olha só, aqui é a parte mais importante da casa. A cozinha, sim, 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 sim. Ai, ai. E aqui tem um hambúrguer preparado especialmente pra você, mamãe. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Aham, muito obrigada. Ah, dá, né, mamãe? Obrigada, minha filha. Ó, filhota, você tá com fome? Quer que a mamãe arrume alguma coisa pra você? Uhum. Eu tô, eu tô. Você faz o melhor hambúrguer do mundo. Eu adoro esse hambúrguer. Então eu vou arrumar um hambúrguer aqui. Calma aí. Ai, tá bom. Então, ai, hambúrguer da mamãe. Hambúrguer da mamãe. O melhor. Cadê o forno? Aqui. Ai. Ai, mamãe tava com saudade da sua visita, viu? Ai, mas como que visita? Que eu nunca fiz nenhuma visita. Ah, é. No Minecraft não, né? Mas, enfim. Agora. É verdade. Agora sim, né? E por que você quis vir morar numa casa tão longe, hein, filhota? Ah, é porque a minha casa é meio gigante. Mas ela fica num lugar especial. Olha só. Fica de frente pra praia. Ai, que lindo. E aí tem várias coisas legais. Tem uma piscina gigante e tudo mais. Ai, amei. Tá, me mostra o resto da casa. Vamos lá. Vai. Olha só. Aqui é a cozinha, né? Igual eu tinha te falado. Aqui eu tenho uma sala de música. Nossa. E você sabe cantar, minha filha? Não, eu não. Ele só cantar não é comigo, não. Tá, mas mesmo assim, que toque. É, mas aí eu uso essa sala aí pra fazer barulho, entendeu? Ah, mas você não vai fazer barulho quando eu estiver aqui não, né? Não, relaxa. Ela tem isolamento acústico, então não tem problema. Você não vai escutar. Ai, que toque. Não, aqui tem a academia, mas eu não gosto muito de academia, não. Ah, eu também não. Vamos pro próximo. Ai, tá bom. Olha só, isso aqui é o cinema. E aqui tá passando o filme com os meus amigos. Ai, que tudo. Amei. Ai, ai. E ali, ó, tem um lugar que você vai gostar muito. Vem ver. Aqui é um banheiro, né? E aqui tem um salão e um spa. Nossa. Que salão bonito. Só não é o mais bonito do salão que eu fui semana passada, que eu fui fazer meu cabelo aqui. E também minhas unhas, hidratação e cabelo se eu fui. Ah, o cabelo da... O cabeleireiro da Leila Cabeleleiras? É, eu fui lá, meu filho. Ah, entendi. A Cabeleleira Leila fez o seu cabelo? Aham, por isso que eu tô bonitona, assim. Ah, gostei. Ficou bonito mesmo. Ela fez uma hidratação? E unhas e cabelos e unhas. Ah, que top. Eu fiquei sabendo que agora ela tem um beauty center. É, tem. Eu fui lá. Ah, entendi. Ai, ai, legal. Depois eu quero dar uma passadinha lá no salão de beleza da Leila Cabeleiras. Ah, e a gente pode marcar um horário, eu e você, a praia, a gente e minha filha hoje. Vamos sim. E olha só, aqui é o segundo horário da casa. Tem uma biblioteca. Aqui tem um lugar que tá em construção, né? Que é o... Aham. Que é o... A casa do... 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 Bob e o Construy Neuler. Ah, que top. Porque ele montou essa cabana aí. Mas é porque ele deveria estar construindo o laboratório. Tá meio bagunçado aqui, né, filha? É, nem me falem. Nossa, começou a chover. Ai, meu Deus. Tá, aqui tem uma sala de brinquedos. Aham. Bonita, bonita. Aqui tem outro banheiro, né? Deixa eu ver. Uma lareira, outra sala. Aqui temos... Temos... Uma sala... Um corredor cheio de fotos. Aqui é o quarto do Neuler. Olha lá. Ah! Que bagunçada era essa? Eu falei que é uma bagunça, né? Esse menino não sabe arrumar as coisas, não. Tive boneco jogado em livros de bi. Joguei-me pintinho de borracha. Ribi? Revista? Tá tudo. É, ribi do Batman. Não, é. Realmente, ele é bem bagunceiro. Inclusive, eu vou chamar ele aqui quando você tiver. É, pra você dar uma lição nele, porque... Ai, pode chamar, que eu vou dar uma bronca nesse menino. É, porque ele faz muita bagunça. Porque ele é muito bagunceiro, sério. Ai, eu tô vendo isso, meu Deus. Pois é, aqui é o quarto que a vovó ficou quando ela veio. Ela até deixou umas coisas aqui, tipo, esse negócio... Ai, que fofinho. Antigo, sei lá o quê. A vovó ficou nesse quarto aqui, quando ela veio ficar uns dias aqui em casa. Se você quiser, você pode ficar também, viu? Ah, tá bom. Mas é que eu prefiro uma coisa mais rosa, sabe? Ah. É, tem o meu quarto de rosa. Aqui tem o vermelho, um quarto vermelho. Aqui tem o quarto verde da Mute. Aqui tem o quarto de bebê. Ela já me falou muito sobre ela. Pois é, ela é minha melhor amiga. Ela aqui, né? Aham, sim, é. Ah, que fofinho. Ai, minha filhota, tá tão linda nessa foto. Puxou pra mãe. Ai, obrigada, mamãe. Mas, ó, se você for conhecer os meus amigos, começa com aquela história de mostrar foto de quando eu era bebê. Porque eu não posso, não. Mas eu tenho tanta foto aqui no meu celular, eu tenho foto de quando você era bebê. Agora tem no celular. Já era só revelado, agora já tem no celular. Sim, que eu tirei foto de tudo. Tem aqui, ó, quando você tinha zero ano. Na verdade, você tinha cinco meses aqui, ó. Aí depois, aí, tem todas as fotos. Ah, eu não quero, não quero. Não mostro isso pros meus amigos, não. Eu vou mostrar pro Naila. Ah, não. Não mostra, não. Ó, e aqui é o meu quarto. Inclusive, já que você quer o quarto rosa, você pode ficar aqui no meu, tá? Se você preferir. Ai, que tudo. Mas aí a gente pode passar a dor de fofoqueiro. É, então, porque... É, enfim. A gente pode conversar, é verdade. Acho babou. É, vai ser babou. Ai, vai ser divertido, sério. Eu gostei bastante você ter vindo me visitar. É, mas agora que a gente já viu a casa toda, a gente pode ir no shopping, né? Ah, boa ideia. Vamos no shopping, então. Vamos, vamos, filha. Vamos fazer compra, vai. Oxe, vai sair pela sacada? Vou, vou aprender. É bom advertir. Eu falei que era. Ai, meu Deus. Vem, filha, né? Vai, vamos. Vem, filha, né? 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 Obrigado.